A endoscopia digestiva é um procedimento que ele é muito importante na medicina porque ele é diagnóstico, terapêutico e preventivo. Então ele vai entrar desde a parte da sintomatologia dos pacientes, desde a parte da prevenção, onde hoje a gente vai ter, por exemplo, as doenças oncológicas do aparelho do trato gastro-digestivo, como o próprio estômago, o próprio intestino, esôfago. Num caso de procedimentos mais avançados, a gente vai falar da avaliação do pâncreas, das vias biliares. Problemas do aparelho digestivo de uma maneira geral não envolvem classe social, nem região, nem nada. Acontece com toda a população. Nós precisamos treinar melhor e mais médicos para terem acesso. Dura dois anos a formação, totalizando 1.920 horas. Esse teórico online, ele ajuda o médico a ter aula onde ele estiver. Ele está de férias, ele está trabalhando, ele tem o acesso. Mais de 80% são de partes práticas, que totalizam 1.560 horas. Treinamento aqui é exaustivo de tantos exames que a gente consegue ofertar nesse período de uma semana por mês, nesse período de dois anos de curso. Diagnóstico, condutas, é um estudo permanente. Inspirale, ou não está dizendo, é a inspiração, para que você entre naquele assunto e você vá vivendo aquilo ali. Por ter um volume de pacientes bem relevante, bem importante, diariamente, a gente consegue ter a oportunidade de conhecer várias patologias. Já facilita até que quando a gente tem a teoria, já tenha aquela vivência, já prática e o aprendizado se torna bem mais efetivo. A gente consegue fazer um treinamento muito heterogêneo. A gente vai ofertar o mais diverso tipo de leque, inclusive de paciente, para o aluno, que ele vai ver as diversas realidades da prática, de uma maneira geral. Acredito que o curso tem uma metodologia que faz a gente ter um crescimento exponencial. A gente vê a evolução e eu poder, em três semanas, fazer um exame em menos de 15 minutos. Para mim, isso é uma superação. Então, assim, nada mais do que isso. Vem também da parte do professor, que pega na nossa mão, ensina. A endoscopia não é só passar o aparelho, é saber dar o diagnóstico, a discussão de casos dentro da sala. É engrandecidor para todos os alunos que desenvolvem. Eu acredito que eu vou sair daqui preparado para que eu possa tanto desenvolver no campo de atuação, quanto fazer prova de títulos. Todo mundo falava que era muito boa, que tinha muito volume, que é o que importa, né? Não ficou nada a desejar. Tudo que eu esperei foi alcançado. Por tudo isso que foi apresentado e discutido para vocês, gostaria de convidá-los para fazer parte da pós-graduação de endoscopia da Inspirale. Eu sou testemunha de quanto essa pós-graduação tem qualidade, ela treina adequadamente e qualifica o médico com autonomia e confiança para que ele possa exercer a endoscopia digestiva.